Não se esqueça de deixar seu like, se inscreva e ative o sininho para receber notificações de novos vídeos. Olá, sejam bem-vindos em nosso canal. Agradecemos a sua audiência. Vamos falar do estado do Mato Grosso do Sul, município de Corquinho, muito próximo da capital Campo Grande. A propriedade fica no Distrito do Taboco, área total 720 hectares, uma fazenda com aptidão para pecuária. Área aberta 200 hectares, formadas em pastagens, com seis divisões, seis invernadas. Área com aproveitamento para pecuária, reserva legal 20% mais APPs, altitude 320 metros, uma topografia plana e semiplana. Teor de argila de 15% a 23%, tipo de solo terra avermelhada, terra preta e terra mista. Índice pluviométrico de 1.600 milímetros a 1.700 milímetros por ano. Recursos hídricos, nascentes e córrego. Logística 25 km de distância de Taboco, distrito do município de Corquinho. Benfeitorias, curral básico para manejo e cercas em bom estado. Documentação totalmente regularizada. Escritura, gel e car. Preço por hectare, 13.888 reais. Preço total, 10 milhões. Condições de pagamento, entrada e o saldo a combinar, comprador e vendedor. Nossa imobiliária cresce a todo dia, graças aos nossos companheiros e parceiros. Atuamos no Mato Grosso do Sul, Tocantins, Pará e Maranhão. Temos centenas de imóveis à sua disposição. Trabalhamos exclusivamente com compradores e vendedores. Se você tem uma fazenda para vender ou comprar, fale com o nosso time através desses números aqui. Nós estamos prontos para lhe atender.